Oi gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira, agora cedo, é umas seis e pouco da manhã, tá tudo clarinho, né? Mas é porque tá chegando o verão. Eu vou na minha sogra hoje, então peço pra você aí já deixar o like antes de ver esse vídeo, ó, seis e quarenta e dois da manhã. Deixar o like, comentar, os links das minhas quatro parcerias, tá tudo aqui embaixo pra vocês ir lá. E gente, eu já arrumei minha cama, minha Maria tá animada, minha Maria tá na vovó? Vou pegar uma bolsa aqui, pra mim levar na minha sogra. Eu tô assistindo o meu próprio vídeo, gente, que vai ao canal ainda, eu tô assistindo o MediPlayer, ainda não tá no canal, tá vendo? Vai no canal, ele ficou 35 minutos, se você não assistiu esse vlog, vai assistir 35 minutos o vlogão gigante pela própria natureza. Mamãe, olha aqui, é um vestido que eu usei antes. Ah, amor, ué, mas cadê? Porque eu queria falar a sua música. Maria, cadê a sua bolsa da Minnie? A minha bolsa da Minnie tá lá. Ai, gente, já que eu volto, peraí. Gente, tô esperando meu esposo chegar, ele vai de caminhão. Ah, que legal. Acho que, deixa eu ver, acho que eu nunca andei de caminhão, já andei. Não tô lembrando, se eu andei, eu não tô lembrando. Mas o caminhão começou do trabalho, então a gente vai de caminhão. Então, é isso, gente, olha só a mala que eu arrumei, olha só, tá vendo? Ó, vocês tão vendo? Aqui, gente, tá cheio de coisas, roupa, laranja, banana. Essa aqui foi a Sandra que deu, né? Mas só, é... Como tá lembrada, ela deu pra minha mãe. É só que daí a Maria foi lá e invocou com essa sacolinha. Mãe invocou com essa sacola. Aí, pra ela não chorar, daí eu peguei e trouxe embora, né? Aí, gente, tá até hoje aqui na minha casa, mas eu tenho que ter uma vez pra minha mãe. É... Minha mãe usa essa sacolinha. Mas é isso, gente. Tô esperando o meu esposo. Ó, os bichinhos da Maria, tá tudo aqui, ó. Fidurado, ó. Tá limpinho, cheirosinho. Limpinho, limpinho. Ó, gente, o dia como que tá. Tá lindo o sol. É bom hoje que eu vou lavar cansada da minha sogra, ó. É bom o sol mesmo. Ontem eu lavei tudo aqui em casa. As roupas tão no varal ainda, ó. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Eita! Ó, gente. Olha, que céu lindo. Deus abençoe nós hoje, né? Gente, pra quem não sabe, a dona da casa mora ali, ó. Da nossa casa daqui. Da chácara, do sítio. Ah, não sei, gente. Se aqui é a chácara, o sítio, eu nem tô entendendo mais o que que é aqui. Ah, mas é isso. Estou esperando o meu esposo, né? Hoje. Aí, gente, combinou assim. Minha cunhada vai uma... Numa quarta, daí... Hoje eu vou, né? Daí, quarto que vem, minha cunhada vai. E assim, gente, reveza. Pra mim, eu ia toda quarta, né? Mas... Não, vou revezar. Uma vez em semana só. Mas, gente, vai ser assim, uma faxina daquelas umas, entendeu? Porque a minha cunhada, a minha sogra... Vocês acham muito bonito, né? De eu ajudar a minha sogra, assim. E... Porque a minha sogra, gente, ela tem um probleminha na vista mesmo, assim, sabe? Ela enxerga muito pouco, sabe? Muito pouco mesmo. Então, pra ela fazer essas coisas, limpeza pesada, é difícil pra ela, sabe? Então, sabe? Eu amo limpar, gente. Eu sou assim, nossa, como eu amo. Amo. Sabe? Eu tenho uma paixão por limpeza. Mesmo, sabe? Então, aqui em casa eu já organizei. Agora vamos pra minha sogra. Ai, mãe. E aí, gente, dei cedo esses busquitinhos. Eu já quero ver um tamanho... Ó, Maria, que eu fiz um negafinho dela aqui e um rabinho ali, gente. Porque o cabelo dela fica muito bagunçado de deixar solto. Misericórdia. Fica de foar. Ó, vai levar a Minnie dela. Ó, diz ela que vai levar isso aqui pra Minnie não pegar sol. Vai entender, né? Não, Maria? Linda. Maravilhosa. Vamos andar de caminhão. Deixa eu entrar. Agora a gente tá indo de botinha. Olha que dia lindo, povo. Então, vamos. Olha que cheiro gostoso. Vamos entrar. Opa. Vamos lá, né? Vem pra cá, boneco. Ah, essa toalhinha de quem hoje? Tá aqui mesmo? Aqui. E? Hoje tá no caminho. Povo animado, povo. Fazendo caminhada logo cedo. Uhul. Ai, é meio que tem que ser cedo. Fazer caminhada. Porque se a gente acorda cedo, né? Acorda animado. Tá, Maria? Tá, Maria? Tão quase chegando, povo. Olha a vista de cima. Tô no auge. Olha aí. Uhul. 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 Vamos virar pra baixo. Vamos virar ali. E dar a volta e chegar. A minha bolsa. Aqui, ó. Com a minha saia verde. Com a minha botinha, ó. Coloquei na minha botinha. Ficou mais fácil. Porque fica amanhã no pé, né? Pega a friagem depois. Viu? Fico lá. Espirrando. Eu tô no churrasco. Lá no casinho, gente. O povo da terra só dormindo. No outro horário de inverno, agora era pra estar tudo escuro. Ó, a fumaça da fábrica. Ali, ó. Coluí tudo. Uhul. Cadê a vovó, Maria? A churra tá brava. Chegou na casa da vó. Viva! Vamos acordar, vó. A churra, a churra fica aqui. Eu vou levar a minha amizade. E aqui. O galo da vovó tá até cantando. Pode ir? Uhul. Vamos. Acho que tá cansado. Cortar o galo. Vamos. 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 A churra. Vamos. A churra. A churra. Música 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 pra me falar. Mas eu fiz o bolo de chocolate pra minha sobrinha, que vocês viram. Daí... Foi isso. Daí eu cheguei aqui em casa. Tô cansada, gente. Meu espéu tá, ó, martelando. Mas foi gostoso. Achei limpinha a casa dela. E passa no canal, gente. Dei minhas 4 pastarias. Depois que vocês terminaram de assistir esse vídeo, né? Chegou até aqui, né, amiga? Então, vai lá no canal das 4. Tá linkado aqui. Os 4 canais. E beijo. Opa! Deixa o like do vídeo. Comenta, compartilha e tchau!